Duas ações que estão baratas e com ótimas notícias no dia de hoje é a Enalta e a Itaúsa. Bem-vindo ao Canal Tope Ações, deixa o like nesse vídeo, ajuda bastante. E também considere se inscrever no canal, ativando o sino para você ser notificado quando houver novos vídeos. E nós vamos começar falando da Enalta, uma petrolífera que paga bons dividendos está quase de graça, mas tem alguns porém, a gente vai falar um pouco dela, eu tenho lá na minha carteira. A Enalta deu uma notícia aqui interessante, onde ela pretende adquirir campos para levar a produção no curto prazo, isso faz todo sentido, já vou comentar, e ela pretende então ir ao mercado para adquirir campos no mar ou na terra que já estejam em produção para aumentar os seus volumes de produtório no curto prazo e se tornar entre 2025 e 2026 a maior produtora independente do país. É meta audaciosa, tá? E ela pretende fazer isso aqui de forma gradual, a não ser que surja uma oportunidade imperdível e tentadora, aí ela vai ser aí mais aceleradinha, né? Ela não descarta inclusive usar o mercado de capitais para isso, ela pode inclusive fazer um IPO, um follow-on, então assim, é uma empresa que está na cautela, não é uma empresa que faz as coisas na correria, eles são bem cautelosos, pagam bons dividendos, não crescem aí sem pagar dividendos, então eventualmente eles podem sim acelerar e aí vai ter toda uma história, a gente vai ver o que vai acontecer, né? De repente faz até um follow-on aí para dar essa crescidinha aí. Então o que acontece com a Enalta recentemente, lá no meio do ano, nós tivemos aqui algo muito relevante, foi um aumento aí na reserva, na certificação, né? Da sua capacidade em 50% no 2P no campo de Atlanta, isso foi muito interessante, né? Não dá para deixar de ignorar isso aqui, né? Então, além disso, ela conseguiu extensão de 11 anos na concessão aí para 2044, até com isso ela consegue muito mais tempo para fazer os seus projetos, ela vai perfurar mais quatro postos até o final da década, além dos seis que estarão produzindo no início da operação no SD, então daqui a pouco nós vamos ter aqui mais três postos em operação, nós temos no momento três, tá? Postos em operação. O campo de Atlanta é um campo desafiador para caramba, e aí que está o motivo da Enalta querer buscar mais produção no curto prazo, porque olha só, o que tem acontecido, e já não é de hoje, né? Desde 2020, começando o canal, eu falo isso, ele dá muitas paradas, né? Então parada programada, e parada programada, e retorno, e interrupção preventiva. Ele é um campo um pouquinho difícil, tá? Mas ele tem muitas reservas, né? E assim, tem muita coisa para tirar lá. Vai ter novos postos sendo perfurados, Então, é ter paciência. E a Enalta, para dar uma tranquilizada, está buscando aí novos ativos, que eu acho super interessante essa estratégia, tá? Tudo isso lembrando aliadas dos dividendos, né? Então a gente vê aqui, olha a produção dela. Janeiro e fevereiro foi mediano, aí em março aí os postos operando, voou, né? Abril, maio e junho foi brilhante. No segundo trimestre, quando ela está com os postos operando, todos eles, é fantástico, a empresa está barata, então o resultado fica aquele PL monstro, aquela coisa bizarra de barata. Mais que a Petrobras, de repente, aí se ela manter o ano inteiro, é que ela não consegue. Volta e meia, dá uma paradinha. Julho deu uma parada. Agosto parcial, aí setembro novamente. Então assim, está difícil, o terceiro trimestre vai ser difícil novamente, mas quem sabe o quarto não repete aqui o desempenho excelente do segundo trimestre. Nós já temos todos os postos operando novamente. E nós temos também o Manate, que dá uma certa estabilizadinha, que é o posto de gás, tá? Mas é uma empresa que tem muita coisa aqui. Eu já vou mostrar como os múltiplos são baratos, tá? Então a gente vê aqui que o barril do petróleo também é outra coisa que atrapalha, né? A gente tem nesse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, mas acontece que ele não está caindo muito, né? A gente vê que existe o risco da recessão, sim, mas hoje ele acaba subindo 2% por conta do corte no Golfo nos Estados Unidos. A OPEP não é boba nem nada, elas ficam de olhos atentos aqui a essa demanda. Se vê que está ruim, eles vão lá e cortam a produção, tá? Então eu acredito que, infelizmente, essa guerra e o cano-russa vai acabar beneficiando o petróleo, felizmente por esse lado, né? E também a OPEP ajuda aí a controlar esses preços do petróleo aí, né? Então a gente vê aqui na questão do campo lá, né? O poço, aliás, os três poços já estão operacionais novamente, né? Então desde dia 21 de setembro não deram nenhum problema, né? Então vamos ver se eles mantêm aí, né? Os três poços aí tranquilinhos. Então, por enquanto, a produção aí está voando. Vamos ver se no quarto trimestre ela consegue aí novamente repetir o segundo, né? Ela tem vários poços de exploração, tá? Que podem começar, em algum momento, a gerar novos petróleos aí pra ela, né? Então tem muito crescimento, é por isso que ela é tão ambiciosa aí, né? E aí o mais avançadinho é exatamente o Sergipe aqui, né? Ela perfurou aqui um poço, não achou ali petróleo, mas tem vários, tem vários, ó, são vários aqui pra ele estar perfurando, tá? Vários pontos, então assim, ainda tem muita coisa pra descobrir aqui. Existem indícios que tem muito petróleo aqui no Sergipe, e uma hora vai estar saindo aí, tá? E aí a gente vê aqui o fato de Atlanta, né? Ela está muito aí buscando cada vez produzir mais com menos custos. Ela vem conseguindo aqui diminuir o lift em costas, mesmo com a alta do petróleo aí, que também atrapalha os custos, né? Ela vem reduzindo bastante os custos, ela tem um bom lift em costas. Atlanta aí, quanto melhor a tecnologia fica, o tempo é aliado da Enalta, né? Porque quanto melhor a tecnologia fica aí no pré-sal, no petróleo em geral, né? É melhor pra Enalta aí, né? E quando a gente olha os múltiplos da Enalta, são de chamar atenção, né? Um dividendo de 12%, um PL de 3,77. Gente, a gente viu um monte de problema de manutenção e o PL dela tem 3,77. Imagina se ela pega um ano aí que desanda esses poços aí ficarem todos 100% o tempo todo. Isso é difícil, né? Mas se ela conseguir, espere, é que vai ficar ridículo. Olha o PVP dela de 0,97. Mesmo assim, com os problemas todos, ela tem boas margens, ela não tem endividamento nenhum, ela tem caixa, né? Ela tem ROIS, uma margem aqui interessante. Ela tem um crescimento muito bom, né? E ainda tem um diferencial em relação a PetroRio, por exemplo, a 3R Petróleo, que eu tenho também a 3R, né? Chegou um momento aí que tá muito de graça. E deu uma subidinha, já deu uma recuadinha, mas ainda tá barata, né? Mas olha só, não pagam dividendos enquanto a Enalta aqui paga dividendos, né? Então a gente vê aqui em termos de casa de análise, olha os preços que o pessoal tá acertando aqui pra Enalta. R$24,00, esse aqui é antigo, né? Então a gente descarta, que é de 2021. Eu falava que isso aqui era muito pouco pra ela. R$2022,00 mais um R$26,00, um R$22,60,00 que a gente descarta, que é de 2021. R$23,00, R$24,00, olha só, tudo preço, os caras tão achando que a Enalta tá muito barata, porque o preço dela hoje é R$14,20, tá? Então, caramba, ninguém tá falando aqui abaixo de R$22,60 em 2022, né? Então, pessoal confiante na Enalta, ela vem subindo, ela ficou assim, cambaleando. Ano passado, de repente, começou a subir pra caramba, deu uma estagnada, subiu de novo. Fica aqui em valores muito altos, aí vem esse declínio, né? Com as manutenções, o petróleo também, o cenário aí todo conturbado, recessão e tudo mais. Dá uma volta aí com a ótima notícia no meio do ano, aí, né? Das reservas sendo certificadas em valores maiores, né? E tudo mais aí. E aí, ela acaba realizando novamente, com todos esses problemas voltando a acontecer, o campo novamente aí, né? E aí, eu tinha setado dois pontinhos como muito interessante na Enalta. Um deles aqui a R$15,50 e o outro a R$13,80, que seria o próximo onde eu vou começar a vender infinitas puts pra comprar mais abaixo, comprar mais um pouquinho também de Enalta. Eu já comprei um pouquinho aqui nos 15 e pouquinho aqui nessa faixa, tá? E a Enalta é uma empresa que eu tenho um PM bem lá embaixo, mas não tenho problema de comprar ela nesses preços porque ela tá ainda muito barata, tá? E aí, a gente vê aqui o resultado dela em receita é subindo pra caramba, né? Mesmo com todos esses problemas, a gente vê aqui o EBIT subindo pra caramba, né? Na sua operacional, uma subida fortíssima, o resultado financeiro tranquilíssimo, porque ela tá com caixa e o lucro aí, né? Que vem também muito bem, sempre pagando aí, ó, dividendos, né? Historicamente, quando tem bons lucros, ela costuma pagar dividendos. E agora eu vou falar como o Peter Lynch, né? Anote aí, porque é muito complexo esse conceito. Uma empresa que não está dando prejuízo, está dando lucro e não tem dívida, ela não tem risco nenhum de falir enquanto ela manter-se desse jeito. E agora vamos falar da Itaúsa, mais especificamente a princípio aqui da Aegea Saneamento, né? Ela venceu aqui leilões de saneamento no Ceará, então ela foi a grande vencedora de dois lotes de saneamento no Ceará, vai atender aqui, então, 4,3 milhões de pessoas em 24 municípios, localizado aqui em Fortaleza e Cariri, lá no Ceará. Ela pretende aqui, então, universalizar o serviço de esgotamento sanitário até 2033, né? Vai ser 30 anos de concessão aí. E ela, então, deu o lance aqui de 7,65 milhões e 11,4 milhões, respectivamente, pelo lote 1 e 2, representando, então, deságios de 27,9 e 37,9. Talvez aqui, pelo momento que a gente está vivendo, não sei exatamente, mas o fato é que foram deságios interessantes até, tá? Estava mais concorrido antes. A gente vê investimentos estimados em 6,2 bilhões de reais e 2,8 nos primeiros 5 anos. Não são investimentos representativos até, né? Não são de se descartar, não. No ano passado ela já tinha feito, né? Eu já vou comentar. Então, a haja assinamento informou que os recursos para investimentos na nova concessão serão provenientes de caixa da empresa e fontes diversificadas de financiamento. E a gente lembra que, ano passado aqui, ela ganhou, né, o edital aqui, o leilão de investimento de 30 bilhões, né? Nos 35 anos de contrato que tem, né? Então, ela foi lá no Rio de Janeiro, né? 6,2 bilhões e 7,2 bilhões aqui pelo bloco 4 e 1 aqui nas vitórias que ela teve lá no Rio de Janeiro. Então, na leilão da CEDAI, né? Então, ela vem aí avançando bastante a haja assinamento. A gente vê, olha só o crescimento que ela consegue aqui na receita. Só em seis meses aqui em relação ao ano passado, um crescimento significativo de 31%, né? Muito aqui por conta de volume, aí tem o reajuste, obviamente, no saneamento. Então, investir aí na Itaúsa, você ter também esse certo vínculo aí ao saneamento em uma empresa não estatal, em uma empresa privada, não vai ter aquele risco de intervenção. E me parece bastante interessante, ela está tomando aí bastante benefícios dessa questão aí do marco do saneamento, né? Então, a gente vê também ainda na Itaúsa a NTS avançando significativamente na semana passada, a gente teve essa notícia aqui, né? Onde a NTS busca redesenhar aqui operações de atendimentos na região sudeste e sul e inaugurar uma unidade de estocagem de gás natural no norte do Rio de Janeiro. Ela formou aqui investimentos bilionários nos próximos oito anos, né? Então, são investimentos aqui de 12 bilhões, tá? Nos próximos oito anos. A NTS é distribuidora aí de gás, né? Transporte de gás, né? Ela trabalha. E é uma empresa que é excelente para a Itaúsa, muito perene ali. É como se fosse uma empresa de transmissão de energia praticamente. Que os contratos são muito bem feitinhos, vão ali rodando e ganhando receita e dando dividendo. Aquela velha história aí que para a Itaúsa é excelente uma empresa como essa, tá? E ela vai se aproveitar exatamente do marco regulatório do saneamento, né? Para exatamente alavancar esses crescimentos aí. Então, não vai ser grande surpresa se ela anunciar novos investimentos à frente, tá? Então, isso aí bate com o que a Itaúsa vem falando, né? Que as suas empresas dentro estão nessa pegada de investimento, mas elas já estão aí começando a ter resultados algumas delas. Já vão aí se assentando, né? A gente vê... A XP não vai ser mais estratégia, tá saindo, né? Mas aos pouquinhos, ao pagar, a gente vê aquisições que ela fez, né? Nós vemos a Dexto entrando na celulose, avançando muito aí também. A gente assinamento aí em leilões. A gente assinamento ainda tá pegando pesado essa aqui, ainda... Mas, assim, super sob controle do endividamento dela, as receitas crescendo, né? LTS na mesma pegada, né? E a Copa Energia, a gente já viu uma bela de uma transformação após fusão, né? Os resultados aí dando as sinergias começando a aparecer pra gente. Ela vai aproveitar também aí na parte de distribuição de gás, também, né? Energia elétrica pode estar entrando aí, né? NTS a mais aí no transporte de gás, né? E a gente assinamento vai aproveitar o assinamento. Então, só nessas empresas aqui, ela tá muito por dentro, né? De dois marcos interessantes, o assinamento e o gás. E nós temos também a CCR aí, empresas de transporte. Também tá aí num momento de pegada de investimento, concessões renovadas. Então, também vai ter aí um ar de respiro aí mais pra frente, né? Então, a Itaúsa aí tem de tudo pra dar muito certo no longo prazo. É só ter paciência. E quando a gente vê no último ano, a ação vem nesses zigue-zagues aqui, né? Mas mais caindo do que subindo e ela já tem, então, 5,28% de queda, né? Eu tracei como um ponto interessante aqui pra ficar de olho nela. Aproximadamente 9,20. Ela bateu várias vezes nos últimos dias aqui nesse 9,20. Eu até andei vendendo umas puts. Outro ponto mais interessante era 8,60. E, eventualmente, ela pode até cair mais, mas é difícil. Eu gosto de traçar pontos, assim, não tão longe de uma ação que já tá barata, né? Então, pra mim, 9,60 e 9,20 tá interessante, né? Só não tô comprando ela nesse momento porque estou um pouquinho mais focado em outras. Mas, assim, a 9,60 não vai ter como ignorar a Itaúsa, tá? Então, vendo o valor dela de 9,46, não tá tão distante, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se ela cair aqui mais um pouquinho, cair mais 2,5%, mais ou menos, já tá ali no meu 9,20. E se ela cair mais aqui, ó, 8, quase 9%, já tá ali nos meus 8,60. Então, não tá tão longe assim, né? O desconto hold vem aumentando. A gente compara com o Itaú, subiu 18%, enquanto a Itaúsa caiu 5%. Não faz muito sentido esse tipo de comportamento tão distante. Embora ela não seja só Itaú, obviamente. A gente vê aqui o desconto hold. Eu acreditava que no dia 31 do 8, já faz um mês 25,1%, mas se a gente fechar aqui a foto do último um mês, a gente vai ver que esse desconto ainda aumentou mais um pouquinho aqui, né? Porque o Itaú tirou mais uma distânciazinha e cada vez vai ficando mais barato a Itaúsa. Relembro que tem outras empresas no meio, obviamente, mas ainda assim é muito Itaú, né? E aí a gente tem, então, o lucro da Itaúsa aqui subindo bastante. Teve aqui a questão da pandemia, né? Depois o lucro vem subindo bastante. Tem todos aqueles projetos de crescimento pra ela. E aí, olhando aqui o lucro contra a cotação. A cotação vinha caindo, o lucro vinha subindo, a ação ficou barata. O mercado percebeu, a cotação subiu pra caramba, de 2015 até 2019, né? Com o cenário melhorando também. E aí a cotação ficou pra trás, mas olha só, a cotação continua a subir entre zigue-zagues aqui e a pandemia, né? E aí a cotação, olha só, só cai e não se recupera. A ação tá aqui no momento de uma abertura diferente aqui, incomum até, grande aqui de lucro contra a cotação, que nos leva a acreditar que em algum momento a Itaúsa vai subir. Não faria muito sentido ela se manter tão barata desse jeito. A Itaúsa pode parecer eventualmente uma empresa que não paga bons dividendos, porque tem uma média de 5 e pouco. Dividendos, ela oscila, realmente vai pra 7, vai pra 3, vai pra 8, aí volta pra 4, né? Mas o que nos interessa, na verdade, é o dividendo, não o dividendo de iúdia. A gente tem que ver, então, a bonificação também. Ela é uma empresa que faz, eventualmente, bonificações. Tem bons dividendos que ficam provados quando a gente olha uma simulação aqui na GF+, que eu já mostrei outras vezes, mil reais investido em Itaúsa por 20 anos, teve uma transformação gigantesca também em dividendos, né? Então, a pessoa desembolsou 250 mil e ganhou 643 mil em proventos. Então, olha só, ela investiu 250 mil ao longo de 20 anos aí, né? E ganhou 643. Então, devolveu muito aí os proventos, né? Em relação ao que foi aí desembolsado. E ainda assim, se for contar a valorização e tudo mais, é pra 1 milhão e 400. Ela já tem inflação e tudo mais, mas também teve inflação aqui nos desembolsos, né? A gente compara com o provento, fica evidente que teve aqui uma valorização significativa, né? De só de proventos, o retorno foi certeiro aqui na Itaúsa, com o dividend yield baixo mesmo, porque as bonificações, o crescimento do dividendos ao longo dos anos, a cotação também acabou subindo bastante. Tudo isso justifica um resultado como esse. E aí, Itaúsa é uma ótima ação pra você ganhar um dividendo adicional, um dividendo sintético. E eu tenho vídeos aqui de opções pra membros do canal. Tem outros vídeos técnicos, mas bem simples aqui, que eu simplifico bastante. Então, se você acionar membro do canal, 1,99. Se você quiser pegar um membro maior, você ainda tem acesso aí a preço teto, várias panelas que eu tenho. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!